Lá na rua Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser De garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser De garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Só que meu poçante tem uma linda carretinha Eu uso pra beber fogo na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os copos ficam de fora A minha vizinha é boa, tá a garagem, vou cuidar Na porta o mato cresceu, dei um jeito de cortar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não usa da frente, usa a garagem do fundo Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser De garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser De garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser De garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Tiro cedo, põe a noite e também de negó